Olá pessoal, estamos aqui com nossos vídeos de princípio de automação com Arduino para eletricistas. Vamos baixar aqui e instalar a IDE do Arduino. Neste vídeo vou mostrar como fazer isso, tá ok? Vamos lá. Na página principal do projeto Arduino, vocês clicam aqui em Software. Vamos baixar a última versão. Para download, vocês vão encontrar a última versão. No momento, é a IDE 1.8.15. Essa IDE é um desenvolvimento gráfico que facilita a programação do microcontrolador, também facilitando a sua programação. Se você tem o Windows, você vai clicar aqui. Se você usa Linux, tem a opção 32, 74 bits. Se você quer usar o Arduino num aplicativo, tá? Num celular, tem aqui. O Mac. No meu caso aqui, no caso da maior parte aí dos amigos, é aqui o Windows mesmo. Então, você clica em Windows. Irá abrir uma janela pedindo uma doação. Trata-se de um projeto que sobrevive através de doações. No momento, não vamos fazer doação. Você clica aqui em Just Download, apenas fazer o download. E aguarde até que se inicie o download. Ó, já iniciou, tá aqui. Vai demorar um pouco, tá? É um arquivo de 115 MB. A internet minha até que tá rápida, vai levar alguns segundos. No caso de vocês, pode demorar um pouco mais. Eu já tive internet lenta e aí demora muito. Vocês podem instalar isso no computador de vocês, no trabalho de vocês, se for permitido. Se não, peçam autorização. Se não der autorização, vocês peguem um laptop pra poder desenvolver algum projetinho, alguma aplicação, ir treinando, ok? Bom, vamos lá. Vamos, então, instalar o nosso Arduino. O nosso download foi finalizado. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse. Vou mandar mostrar na pasta. Vou dar um duplo clique e iniciar aí a nossa instalação da IDE Arduino. Aqui ele diz que eu já tenho uma versão instalada, 1.8.12. Tá? Então, ele pede pra desinstalar essa versão. Senão, vai ter erros. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar o ok aqui para fazer a desinstalação. Depois eu faço a instalação de outros pacotes. Eu tenho muita coisa aqui já incorporada, mas tudo bem, vou mostrar pra vocês. Então, deixa ele fazer a desinstalação e instalar a nova versão. Então, aqui ó, ele está pedindo a confirmação. Então, vamos dar a desinstalar. Ele está desinstalando a versão do Arduino que estava instalada aqui no meu computador. Todos os arquivos serão deletados. Então, tudo que eu tinha lá naquele arquivo, ele vai apagar. Tudo bem, vou apagar. Depois a gente faz outras implementações. Vou apagar o que estava nesse arquivo. Por isso que é bom, quando vocês fizerem um projeto, criar uma nova pasta, um novo arquivo para guardar, para salvar seus projetos. Porque se você precisar atualizar o Arduino, você vai acabar perdendo tudo, porque ele vai pedir para apagar a versão anterior para gravar a nova versão. Então, ok. Já foi feita a desinstalação. Está completo. Posso fechar. E, então, reiniciar aí a instalação. Então, está aqui. Ele é um projeto open source. Ele é livre para ser distribuído, modificar o código, desde que você cite a fonte de quem fez o código. Ok? Então, eu aceito os termos. Aqui está tudo selecionado. Vamos clicar em Next. Ele vai para a pasta da unidade C, né? A tradicional unidade C do nosso disco rígido. Vamos, então, clicar em Instalar. E aí, ele começa a extrair todos os arquivos para poder rodar a interface IDE do Arduino. Ok? A IDE do Arduino, quando não tínhamos uma IDE, não tínhamos um módulo Arduino, tínhamos que criar o nosso próprio módulo, gravar um bootloader na memória do microcontrolador para poder fazer a gravação através dos gravadores de microcontrolador. Ou já trazer um microcontrolador, um gravador, caro, até certo ponto, valor meio alto, para quem tem poucos recursos, para poder colocar determinados pinos e liberar a gravação, fazer um procedimento para liberar a gravação do microcontrolador. Bom, com uma IDE, uma interface gráfica, nós temos embutido já todo o bootloader no microcontrolador da placa. Tem várias versões aí de Arduino. Nós vamos utilizar aqui o Arduino Uno. Está ok? E, por enquanto, eu não estou conectando nenhum módulo Arduino. O Arduino Uno é o mais simples, o mais fácil para a gente começar a fazer os nossos trabalhos aí de automação. Vamos encarar automação qualquer coisa que o ser humano não precise fazer de forma repetitiva. Nós temos as máquinas de lavar roupa hoje em dia, uma máquina de lavar roupa é automatizada, ela tem temporizador, ela aciona vários ciclos. Eu não preciso ficar lá toda hora apertando um botão para fazer uma determinada função, um determinado ciclo. As geladeiras têm um sistema de refrigeração controlado por um termostato, um controlador de temperatura. Temos alguns controladores digitais, indicadores com LED, indicadores digitais. É um sistema também automatizado. Na nossa casa, hoje em dia, em países desenvolvidos, nós temos aí as geladeiras inteligentes. Bom, vamos aguardar aqui a extração de todos os arquivos. Bom, a instalação já foi completada. Vamos clicar em Close para fechar. Na área de trabalho, vocês podem ver que foi criado aqui o atalho do nosso Arduino. Dá um duplo clique aqui no botão esquerdo do mouse. E vamos abrir, então, a nossa IDE, a nossa interface gráfica do Arduino. Veja que no meu caso, eu já tinha um último stack, um último programa elaborado, testLED ESP32. Ele vai abrir o último stack que foi elaborado. No caso de vocês, vai ser o primeiro stack. Nós temos aqui, ó, carregar, stacks, incluir, adicionar a biblioteca, novo stack. Aqui em arquivo novo. Para vocês, vai aparecer um arquivo novo. Um stack aqui, dia 29 de maio, que é hoje, a versão do Arduino. E nós temos, então, aqui, opções aqui de arquivos, de edição, stacks, ferramentas, ajuda. E vocês têm aqui um programa básico do nosso Arduino. Não vou falar em programação por enquanto, tá ok? Vou mostrar só algumas configurações. Em ferramentas, nós podemos ver qual placa está configurada no nosso, na nossa IDE. Você tem que selecionar a placa que você irá utilizar. Então, ó, nós temos aqui várias placas, ó, Arduino, boards. E você vai selecionar aqui, ó, o Arduino Uno. Já deixe o Uno selecionado. Nós vamos utilizar aqui, no nosso trabalho, no nosso projeto, o Arduino Uno. Então, ele tem que aparecer aqui como placa Arduino Uno. Tá ok? Agora, você vai em arquivo, clique em salvar como. Dê o nome aqui ao seu projeto. Vamos colocar aqui, teste, underline, LED. Vamos fazer um teste com o LED. Ele vai salvar aqui na pasta do Arduino. Nós podemos criar uma outra pasta em algum outro lugar, né? Para não perder a hora que fizer a atualização. Então, nós podemos colocar aqui em nossos documentos. Podemos criar, então, aqui em documentos uma pasta. Podemos dar um nome aí a essa pasta, né? Criar uma nova pasta. Vamos criar aqui a pasta Arduino Testes, por exemplo. Aí podemos salvar dentro desta pasta. Verificando novamente aqui em ferramentas. Placa Arduino Uno, que nós iremos utilizar. Ok? Deixa eu ver aqui. Para verificar, você pode fechar aqui o arquivo. E abrir novamente a nossa IDE. Vamos abrir. O último arquivo que eu compilei, utilizei, aparece novamente. No caso de vocês, deve aparecer o que foi salvo. Se não aparecer, você clica em abrir. E vai em documentos. Vamos em documentos. E naquela pasta que nós criamos a parte de Arduino Testes e o nosso Testes LED. Então, duplo clique aqui no projeto. Ele vai abrir aqui o projeto que nós estávamos para iniciar. Ok? Bom, pessoal. Vamos bem devagar. Vou ficar aqui por hoje. Fiquem tranquilos. O importante é que agora nós temos a nossa IDE do Arduino instalado. E no próximo vídeo, nós iremos fazer a inscrição no Tinkercad. Ok, pessoal? O Tinkercad é só para fazer simulações online. Para trabalhar com o Arduino, para valer, nós precisamos dessa IDE. Bom, pessoal, não se preocupem. Quem tem facilidade de trabalhar com o simulador, trabalha com o simulador. Vamos trabalhar com os dois. Com o simulador, para quem não tem a placa Arduino. E vamos trabalhar aqui com a IDE Arduino, para quem tem o módulo, a placa Arduino. Vamos usar Arduino Uno. Ok? Bom, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Bom, até o próximo vídeo.